Neste vídeo vou mostrar como convertemos um arquivo .pdf para um arquivo Word. Basicamente temos este arquivo aqui, que tem diversos títulos, textos, inclusive títulos centralizados, como por exemplo o method, e também ao final temos links, uma tabela e também uma imagem. Para fazer a conversão de PDF para Word, temos a opção de usar o próprio serviço da Adobe de exportar PDF e dizer que queremos para um arquivo Word. Porém este serviço é pago, seremos redirecionados para uma tela para fazer o pagamento de uma assinatura da Adobe. Como queremos fazer tudo de forma gratuita, vamos fechar o arquivo e vamos usar um site chamado Convertue, o link está na descrição. Então basicamente precisamos colocar o nosso arquivo aqui no site, clicar nele e arrasto aqui para o site, clico em Converter e ao terminar a conversão fica disponível para descarregar. Vamos fazer o download e colocar o arquivo na nossa pasta. E agora podemos comparar com o arquivo original, lembrando que este processo não gera um arquivo exatamente igual. Na verdade ele ajuda muito porque não precisamos digitar o PDF inteiro novamente, porém alguns alinhamentos podem ser alterados. Por exemplo, aquele título method que havíamos visto antes, ele vai estar alinhado à esquerda, ao invés de estar no meio. Em relação ao restante podemos ver que está bem fiel ao arquivo original, temos os links aqui mais abaixo, temos também a tabela e também a imagem. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar like para ajudar na divulgação deste conteúdo e se inscreva no canal para receber novos conteúdos diretos e rápidos como este. E aí